Aqui vem o Boom Shakalaka! Nessa temporada, um vídeo de primeira rodada De palpites de primeira rodada, que nem tu costuma fazer Sim, nesse ano eu não fiz Porque o intervalo foi muito pequeno Entre a definição das colocações Em cada conferência e o início da primeira rodada E nesse dia eu estava ocupado E não consegui gravar, porém, no Big Shot Pod Que é o podcast que eu faço com o Gui, com o Marcel Meus amigos, lá eu dei os meus palpites E eu vou comentá-los aqui Vou começar pelas séries que eu acertei Eu acertei três séries em cheio Rockets e Thunder, Mavericks e Clippers E Bucks e Magic, agora falando uma por uma Rockets e Thunder Foi talvez a melhor série desses playoffs Três jogos que o Rockets tinha ganhado Quase por um blowout e três jogos disputados Vencidos pelo Thunder Um jogo sete disputado, parecia que o Thunder ia vencer Tudo indicava, né? O Thunder é o time que melhor Fecha os jogos, o time mais clutch Os números comprovam que nessa temporada eles foram Porém, foram os Rockets que venceram Uma boa partida Jerry Gordon, de Robert Covington Não tão boa ofensivamente, de James Harden Mas ele foi muito bem na defesa, principalmente no toco decisivo Naquele que seria o arremesso da vitória Do Lugens Dort Eu falei que ia ser 4x3 Porque eu imaginava uma série bem equilibrada E foi Não só baseado nos confrontos Entre os times Na temporada regular Mas pelo desempenho deles na bolha E também Pela campanha dos dois times da temporada Que foi exatamente igual, né? O Rockets só ficou em quarto Pelos critérios de desempate E o curioso dessa série É que todos os times que jogaram em casa Venceram Foi 4x3 com 4 vitórias em casa do Rockets A gente sabe que na bolha não tem casa E não tem fora Mas tinha um mandante E tinha um visitante E todos os mandantes venceram Acertei essa série A outra que eu acertei Foi Clippers e Mavericks 4x2 Eu imaginava algo parecido com o que foi mesmo Luka Doncic foi muito bem Foi o cara que fez o Mavericks ter duas vitórias O time acabou sendo prejudicado Não só pela expulsão Do Porzingis lá no início da série Que era um jogo que estava equilibrado E deixou de ser equilibrado Depois que o Porzingis saiu Mas também por ele ter se machucado E não ter jogado a partir do jogo 4 Não há Cristo que resolva Aí não houve Luka Doncic que resolvesse Kawhi botou a bola embaixo do braço Teve média de mais de 32 pontos na série O Paul George teve alguns jogos bem ruins Mas o primeiro e os últimos foram bons E a gente fica no aguardo Da Edil Williams e Montrose Harrell Que chegaram atrasados na bolha Não tiveram um impacto tão grande nessa série Mas também nem precisou Então a gente fica no aguardo deles na próxima série E uma vitória Não teve extremas dificuldades O Clippers teve um jogo que foi 154 a 111 Terceira maior pontuação na história dos playoffs 154 pontos sem prorrogação O Clippers venceu bem É um time tecnicamente melhor E o Dallas a gente espera a partir Talvez não dessa Mas da outra temporada Um time já para disputar títulos Que eles vão ter espaço para contratar Um free agent melhor Talvez no futuro E eles já tem o Luka Doncic e o Kristaps Porzingis E a outra série que eu acertei Foi o Orlando Magic e Milwaukee Bucks Eu tinha certeza que o Magic ia vencer o primeiro jogo Eu falei no podcast Que ia ser um douchebag sweep O douchebag sweep é aquela varrida A varrida do filho da puta A varrida do sacana Que deixa o time pior ganhar o primeiro jogo Depois eles vão lá e vencem os outros quatro Eu falei que ia acontecer isso E aconteceu Uma vitória muito boa do Magic no primeiro jogo Dominando o jogo do início até o fim Depois a técnica melhor Os jogadores melhores do Milwaukee Bucks Prevaleceram E o time fechou a série em 4x1 Então essas três foram as séries que eu acertei Exatamente Agora as séries que eu errei por um As outras duas do Oeste Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers Eu falei que a série ia ser No podcast eu falei Eu palpitaria 4x1 Mas vou palpitar 4x2 Porque eu confio muito em respeito A fase de Damian Lillard Eu dei duas vitórias aos Blazers Em respeito A fase do Damian Lillard Eles conseguiram uma vitória Foi ali no embalo O primeiro jogo No embalo daquela sequência de vitórias Do final da bolha E no play-in Contra os Grizzlies O Blazers venceu a primeira Mas é um time extremamente desfalcado E cansado Não estou nem falando de Rodney Hood De Trevor Ariza Que nem foi para a bolha O Zach Collins voltou e se machucou O Nerkit voltando de lesão Lillard deslocou o dedo O McCollum estava com problema na costela Ou seja, todo mundo tinha alguma coisa E o Lakers já estava um pouco mais descansado Porque nem jogou com força total Nessa bolha A primeira colocação já estava garantida Desde o início do City Games Eu esperava um 4x2 Eu botei 4x2 Talvez eu esperasse um 4x1 Eu falei 4x2 De jeito é falado 4x1 Enfim, errei por um Outra série que eu errei por um Eu falei que o Nuggets ia vencer por 4x2 O Jazz Foi 4x3 Não vou dizer que não me surpreendeu O Jazz ter aberto 3x1 na série Mas o Nuggets nunca perdeu A vontade e a gana de vencer a série É um time que veio de duas séries 4x3 na temporada passada Uma vitória em cima dos Spurs E uma derrota para os Blazers É um time que já está começando A ficar calejado com playoffs Três jogos, sete seguidos E eles não se desmotivaram E seguiram fortes Jamal Murray espetacular E o Jokic foi muito bem Praticamente todos os jogos Exceto naquele blowout Lá do jogo 3 Que ele foi péssimo Pelo lado do Utah Jazz Donovan Mitchell Sensacional Jogo de 57 pontos Terceira melhor marca da história Da NBA em playoffs E agora as três varridas do leste Porque eu nunca chuto varrida Varrida acontece muito pouco Uma no máximo duas vezes por temporada Por isso que eu nunca chuto varrida Foram três varridas Acho que eu erri por um Celtics e Sixers Eu falei que ia ser 4x1 Foi 4x0 Sixers vinha num momento muito ruim Não só na temporada Mas nos últimos jogos também Eu dei esse jogo de brinde aí Para eles Em respeito A carreira De Joe Embiid De Tobias Harris Ben Simmons Eu não sabia que ia se machucar O Al Horford Enfim Nenhum jogo eles conseguiram vencer Boston Celtics Vinha numa fase muito boa E acabou fechando Até facilmente Vamos dizer assim Em 4x0 Então eu errei por um Falei 4x1 Foi 4x0 A outra que eu errei por um Foi Toronto Raptors De Brooklyn Nets Eu achei que o Nets Ia roubar um jogo Especificamente o primeiro Porque eles também viam Num embalo muito bom Na bolha Para a surpresa De muitas pessoas É um time completamente desfalcado Não só do Kevin Durant E do Kyrie Irving Mas também do Dean Weedy Do Torian Prince Do Wilson Chandler Enfim Eles tinham acho que Seis ou sete desfalques O Joe Harris Saiu no meio da série Mas eu achava Que eles iam roubar uma vitória E o Toronto É aquele time Que gosta de perder A primeira partida da série Por isso que eu achava Que ia ser 4x1 Com uma vitória dos Nets Na primeira Mas não foi Os Nets Não tiveram força O time do Toronto Raptors Tecnicamente muito melhor Conseguiram varrer Fecharam a série Em 4x0 Por fim Miami Heat E Indiana Pacers Eu apostei em 4x2 Essa foi a que eu errei Por dois jogos A única que eu errei Por dois Talvez eu tenha confiado Demais nesses bons jogos Do TJ Warren Que veio muito bem Na bolha Ele veio muito bem No início da bolha Ele teve aquele jogo De 50 pontos No finalzinho da bolha Ele nem jogou Os últimos dois jogos Do City Games E nos playoffs Ele não foi tão bem assim Comparando a esse novo TJ Warren Ele foi mais o TJ Warren Da temporada regular E a gente tem o Oladipo Voltando de lesão Sabones Que não veio pra bolha Com uma lesão Na facite plantar E eu tive E é uma lesão Realmente muito aleatória Que tem dia que dói pra cacete Tem dia que parece Que o cara pode correr Uma maratona Eu consegui me recuperar Acredito que ele vai conseguir Se recuperar também Inclusive Muito por ter esse staff Que eles tem Deve voltar com tudo Na próxima temporada Sabones Mas o Pacers Também não foi páreo Pro Miami Heat Que é um time Que tem muita profundidade Tem o melhor jogador De todos Que é o Jimmy Butler Tem muita profundidade Com o Bama Debaio Com o Goran Dragic Que voltou com tudo Ao time titular Depois de ter sido Um sexto homem Pro Kendrick Nunn Eles tem Duncan Robinson Que é um dos melhores Arremessadores de 3 pontos Da liga inteira Em um ano Ele se tornou isso Tyler Hero Vindo do banco Parece um veterano Não faz jus A idade dele Parece um cara Muito mais experiente Aí tem o Jake Crowder Que a gente nem lembra Que tá no time Porque são tantos jogadores Tem o André Godala Que entrou muito pouco Talvez ele venha Ser mais útil Em outras séries E nesse momento O Heat Já lidera a série Por 2 a 0 Em cima do Milwaukee Bucks Foi uma varrida Até com certa facilidade Também do Miami Heat É isso Esses foram meus palpites Não teve um palpite Pré Da primeira rodada Mas teve um palpite No podcast E tá tendo um vídeo Pós Valeu todo mundo Que assistiu Esse foi meu vídeo Querem meus palpites Agora da semifinal De conferência A questão é que eu já sei Que dois times Vencem por 2 a 0 Boston vence 2 a 0 O Toronto nesse momento Eu chuto 4 a 2 Pro Boston Mas eu tinha chutado 4 a 3 pro Raptors Antes da série começar E O Heat Já vence surpreendentemente O Bucks Considerando que já tá 2 a 0 Eu vou ficar com o Heat Eu vou ficar com o Heat Em 6 também 4 a 2 Mas o meu palpite inicial Tinha sido 4 a 2 Para o Bucks E no West Nenhuma das duas começou Então eu vou apostar 4 a 2 Pro Clippers Em cima do Nuggets Tá mais com o cara De 4 a 1 Do que de 4 a 3 Mas eu vou ficar com 4 a 2 E Rockets e Lakers É uma série Completamente aleatória Pode dar varrida Pra um lado Pode dar varrida Pro outro Não surpreenderia Mas eu vou ficar Olha Eu sou bom Em ter um feeling Da série Infelizmente Eu que sou torcedor Dos Rockets Eu tô com um feeling Que vai da Lakers Mas se tivesse que apostar Um resultado Da série Cara Vai ser muito equilibrada Eu vou ficar com 4 a 3 Pros Lakers Vou ficar com o jogo 7 Valeu então Quem assistiu esse vídeo Um grande abraço Vídeos na tela Até o próximo vídeo De terça-feira Aqui no Bunchakalaka Um grande abraço